Música Nós vemos com muita felicidade que há 500 dias dos Jogos O Brasil já usufrui muito do que é o legado dos Jogos Muito do que foi planejado para a melhoria do esporte brasileiro No projeto, no âmbito do projeto dos Jogos Olímpicos E não só utiliza, como muitos resultados também já aparecem Resultados até surpreendentes Quando nós fizemos o planejamento do dossiê de candidatura Basicamente em 2008 e 2009 Nós fizemos essa previsão de construir um legado para o esporte brasileiro Não fazia sentido ter os Jogos no Brasil e o esporte não se beneficiar E nós conseguimos com muita felicidade A partir de 2010, implantar esse legado planejado No começo com um pouco mais devagar, com um pouco mais de restrição E depois 2012, 2013, 2014 com muita velocidade Música É um legado que tem algumas características Nós falamos que é um legado amplo Porque é um legado nacional É um legado que está previsto para todos os estados do Brasil Por exemplo, nós vamos chegar em 2016 com todo o estado brasileiro Com uma pista de atletismo Nós já entregamos a de Natal Nós já entregamos na USP Nós já entramos em São Paulo Nós já entregamos em São Luís do Maranhão Temos várias outras em obra Do norte a sul do país Então é um legado que é nacional É um legado também que é para todas as modalidades Quer dizer, todo mundo que tinha um projeto Que fazia o esporte no Brasil Que tinha uma seleção brasileira Foi apoiado nesse projeto E fruto disso, alguns resultados apareceram Por exemplo, o pequeno investimento que nós fizemos ao longo dos anos No tiro com arco Propiciou as condições para que o Marcos Vinícius Que foi vice-campeão mundial com 16 anos Pudesse desenvolver esse talento E conquistar o que ele conquistou Mas não só o tiro com arco A gente pode falar da canoagem, da luta olímpica, do handball Foram todas as modalidades Que foram se beneficiando desses investimentos de 2010 para cá E conseguiram ter um desenvolvimento esportivo muito grande Nós falamos também que é um legado Que ele vai passar da fronteira temporal de 2016 O que nós vemos hoje É que se beneficiam desses investimentos do Ministério do Esporte Não só os atletas da elite esportiva Não só os da seleção principal Porque quando você tem um centro Um centro nacional, por exemplo Como o de saltos ornamentais aqui em Brasília Na Universidade de Brasília Ou os diversos centros de ginástica O que você vê? Você vê o atleta da seleção Que foi medalhista olímpico Que pode ser medalhista olímpico Com as gerações que vão suceder Desde aqueles que estão no início No começo de um trabalho de base Até aqueles que vão ser A geração de 2020, de 2024 Que vão suceder Então a gente vê, por exemplo, na natação Que nós vamos disputar Provas em que você tem o cielo Que é provavelmente a última Olimpíada dele Velocista A gente tem o Bruno Fratos Que é talvez de uma geração logo na sequência E o Matheus Santana Que ainda pode participar De pelo menos mais duas Olimpíadas Então você já percebe em muitos desses esportes Que não é só um raio de sol A gente já tem um processo em vários deles Com uma quantidade grande de atletas Vão se sucedendo Isso é verdade no Taekwondo É verdade em vários esportes A renovação que o basquete brasileiro Vem passando nos últimos anos Através da Liga Nacional Da Liga de Desenvolvimento Então em vários esportes A gente percebe já Que esse é um movimento Que não vai parar em 2016 Ele vai ter repercussão em 2020 2024 Nas Olimpíadas subsequentes Transcrição e Legendas Pedro Negri